Fala aí, cogumelos! Tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Osa e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do quadro Vamos Falar Sobre. Desta vez estou aqui sozinho, não estou com o Sória nem com o Andrei, estou aqui na minha casa, no meu quarto, barra estúdio, e hoje eu quero falar sobre um assunto muito, muito importante. Eu tenho certeza que isso aqui vai gerar polêmica, sempre gera, tem sempre gente atrasada nesse mundo, né? Mas é exatamente por isso que eu quero trazer esse vídeo pra vocês, eu quero abrir a cabeça de vocês. Antes de vocês começarem a assistir esse vídeo aqui, deixem os preconceitos de vocês de lado, deixem os dogmas religiosos, as convenções sociais de lado e escutem o que eu tenho pra dizer. Se ao final desse vídeo você não concordar ainda comigo, tudo bem, pode deixar sua opinião nos comentários. Agora sempre com respeito, ok? Hoje nós vamos falar sobre a comunidade LGBT. O que é a comunidade LGBT? A comunidade LGBT é como se fosse um grupo, né, social, de pessoas que são lésbicas, gays, bissexuais e transexuais. Vamos explicar cada um deles, tá? Na verdade a nossa sociedade está acostumada com um modelo muito padronizado de orientação sexual, né? O que acontece? Os meninos gostam das meninas, as meninas gostam dos meninos. Isso é o que a gente chama de heterossexual, tá? Que é o padrão, o pessoal defende que é o modelo antigo e que é o correto e não sei o quê. Porém, devido à evolução do mundo, as pessoas que têm orientações sexuais diferentes, ou seja, pessoas que gostam do mesmo sexo ou de ambos, voltaram a ter força, né? Porque, na verdade, na época de Roma, inclusive, e na época do Império de Alexandre o Grande, era muito comum homens gostarem de outros homens. Esses seriam os gays, homossexuais. Lésbicas seriam mulheres que gostam de mulheres. Bissexuais são pessoas que se sentem atraídas sexualmente tanto por um gênero quanto pelo outro, ou seja, um homem que gosta de homens e de mulheres, ou uma mulher que gosta de mulheres e de homens. E temos também os transexuais. O que seriam os transexuais? Os transexuais, na verdade, seriam pessoas que nasceram, digamos, um homem que nasceu num corpo de homem. Porém, ele não se sente homem. Na alma dele, ele sente que ele é uma mulher. Então, o que acontece? Ele acaba fazendo modificações no corpo dele. Isso não é padrão, tá? A pessoa pode ser transexual sem ter feito ainda uma determinada cirurgia. Porém, é uma pessoa que é de um sexo, que é esse parecer com o outro. Porque na alma, no coração dessa pessoa, ela sente que ela não pertence a essa sexualidade. Quer dizer, uma pessoa que é homem e daqui a pouco, sei lá, bota silicone, usa peruca, afina a voz. Isso são pessoas que seriam consideradas transexuais. O que é extremamente comum, extremamente normal. Hoje não é uma coisa que, ó, meu Deus, a pessoa é transexual. É algo muito tranquilo. E tem que ser assim. Bom, o que eu quero falar nesse vídeo, depois de ter esclarecido o que é cada um desses pontos? Hoje, a gente sofre com um preconceito muito grande na nossa sociedade. Nós temos preconceito contra gordos, contra negros, contra pobres, sei lá, contra brasileiros. Nós temos preconceito contra todo o tipo de coisas. E as pessoas, eu acho que, que mais sofrem na nossa sociedade com o preconceito babaca e ridículo. Sim, pra mim, quem tem preconceito contra pessoas de relação sexual diferente é babaca. Tá? Pra mim é coisa de otário, realmente. As pessoas que mais sofrem são os gays, as lésbicas, os bissexuais e os transexuais. Eu acho que o caso dos transexuais é um pouco mais complicado, porque as pessoas tendem a não aceitar eles em círculos sociais. Já a questão dos gays e das lésbicas e dos bis é uma coisa que tá sendo mais encrustada nessa geração que tá vindo, né? E cara, a minha pergunta pra você é o seguinte, se você tem algum tipo de preconceito, por quê? Não, sério, por quê? Vamos lá. Porque tem gente que vai defender o argumento de que se todos fossem gays, nós não teríamos propagação da espécie, não teriam homens com mulheres, não gerariam filhos e a espécie humana iria pro buraco. Cara, vocês entendem como esse argumento é ridículo? Mano, não é o mundo inteiro que está homossexual. Existem pessoas hétero e pessoas homo e pessoas bi também. Então, tipo, você não precisa ter medo que a raça humana vai acabar, porque sempre haverão pessoas com orientações diferentes. Isso não é um problema. Agora o segundo, se o seu problema com orientações sexuais diferentes vem de religião, você tá sendo babaca também. Vamos pegar, por exemplo, eu vou falar aqui, ó, eu não tenho religião definida. Eu conheço várias religiões, tá? Eu tenho conceitos do catolicismo, do espiritismo, do budismo, da umbanda, das testemunhas de Jeová. Eu tenho conceitos de religiões de diversas partes do mundo e de diversas áreas, né? E eu acho que você confiar apenas em um livro que foi escrito há 3, 2 mil, 4 mil anos é burrice. Porque o mundo muda. Se esse livro sagrado fosse atualizado com o tempo, tudo bem. Tem coisas neles, nesses livros, que não vão mudar. Por exemplo, os conceitos de amor, os conceitos de união, de ajudar o próximo, de respeito mútuo. Esses vão ficar sempre. Agora, a definição do que é ou não correto as pessoas fazerem ou pra que tipo de pessoas elas devem gostar, se homens só podem gostar de mulheres e etc. Isso tá errado, cara. O mundo tá mudando uma velocidade muito rápida, amigo. E você hoje que acha que você que é o preconceituoso tá na crista da onda, você tá lá embaixo. Porque a grande parte da sociedade, principalmente no Brasil, e isso eu fico muito feliz em falar, já aceitou as orientações sexuais diferentes. E eu não sei por que é o problema. Na verdade, se a sua religião diz que tá errada ou se tá certo, você tem que partir de um preceito bem básico, tá, cara? Estas pessoas estão fazendo algum mal tendo orientações sexuais diferentes? Um gay tá fazendo mal pra você por gostar de homens e uma alérgica por gostar de mulher? Não! Não tá fazendo nada, cara. Pelo contrário, eles estão disseminando o amor, que é uma coisa que tá muito em falta no nosso mundo. Então, pelo amor de Deus, larga esse teu preconceito babaca de que, ai, porque, meu Deus, determinado cara é viado, não vou chegar perto. Ai, ela é lésbica, ela é sapatão, não sei o quê. Cara, essas pessoas só têm uma orientação diferente. Elas são exatamente como você. Uma orientação sexual não muda o caráter de uma pessoa. Nunca mudou e nunca vai mudar. E não é uma coisa de ter que dizer orgulho gay, orgulho lésbico, orgulho bi, orgulho LGBT. Não precisa, porque não é uma coisa de se ter orgulho. É uma coisa comum. Sabe? Tipo, assim como eu não vou usar uma camiseta dizendo que eu tenho orgulho hétero, eu não vejo por que você usar uma camiseta falando de orgulho gay. Tipo, não deve ser uma questão de orgulho na nossa sociedade. Deve ser uma coisa comum. Respeitem todo mundo, galera. E muita gente aí vai usar o discurso de que, ai, eu posso falar porque eu tenho amigo gay ou porque eu tenho amigo trans e não sei o quê. Mas no fundo, o discurso não muda, né? No fundo, qual é o maior problema? Por exemplo, vamos pegar a família. Eu tenho parentes meus que falam que não tem problemas homossexuais, homossexuais, mas falam, ai meu Deus, eu não sei o que eu faria se meu filho fosse gay. Cara, como assim o que você faria? Você cuidaria dele igual, você daria amor, você daria estudo. Não existe diferença. É isso que você tem que botar na cabeça de vocês. Um indivíduo homossexual, ou bissexual, ou transexual, é exatamente a mesma coisa que um heterossexual. E como tal, deve ser respeitado. Como todos eles. Eles não devem ser tratados como pessoas especiais. Eles devem ser tratados como pessoas que fazem parte da nossa sociedade. A partir do momento que você me provar que 99% dos homossexuais estão fazendo mal para a sociedade, aí eu posso mudar meu discurso. Mas por enquanto, fora o seu preconceito, eu não consigo ver qual é o problema com essas pessoas. E eu digo mais, eu peço pra vocês que tem pais que são preconceituosos, assistirem esse vídeo e tentarem argumentar comigo. Mas argumentem com coisas contundentes, com razão, com fatos. Eu não quero saber do seu achismo. O que eu tô falando aqui é algo que eu tenho de vivência, mas é também algo que já é aceito pela sociedade inteira. Isso tem até fatores biológicos. Então você coloca os seus pais que são preconceituosos pra assistir esse vídeo. Se você não quiser assistir mais o meu canal por causa desse vídeo, se você é preconceituoso, você não concorda com pessoas que apoiam as causas LGBT, cara, já vai tarde. Sabe, eu não sinto falta de pessoas que estão atrasadas. Agora, se você não conseguiu compreender alguma coisa desse vídeo, cara, pode botar nos comentários. Eu vou responder com o maior prazer. Eu não tenho nenhum problema em sanar essas dúvidas. Não sou nenhum especialista no assunto. Eu tenho amigos que conhecem mais sobre esse lado. Amigas também. Porém, algumas coisas eu posso solucionar. E, cara, assim, velho, não tem. Não tem porque ter mais preconceito. Sério. E uma coisa muito importante. Se você tá numa fase da vida que você tá se descobrindo, se você tá percebendo que talvez você é aquele cara que não se sente atraído pelas garotas da sua sala, às vezes tem um cara que você gosta, cara, busca ajuda com amigos. É a primeira questão. Se eles forem seus amigos, realmente eles vão entender. E você tem que se revelar, cara. Porque não tem nada de errado com isso. É muito melhor você sofrer um pouco de preconceito no começo, o que eu acho que não deveria existir em nenhuma etapa, do que você ter que passar o resto da vida infeliz, cara. Eu não consigo imaginar quão triste deve ser você não poder assumir a verdadeira sexualidade. Ou, sei lá, uma pessoa... Sei lá, uma menina que quer ser uma transexual. Quer ser homem. Cara, deve ser muito triste. Isso deve ser muito frustrante. Tem relatos de transexuais que falam que antes de fazerem a sua transição, eles não se sentiam bem no próprio corpo. Achavam que não estavam no corpo porque era definido para eles. E isso a ciência, inclusive, explica. Não é uma opção da pessoa. É algo que vem de dentro. Para mim, isso tem muito mais a ver com a alma do que com o corpo. E a gente tem que aceitar todas essas questões. Então, galera, eu acho que a mensagem que fica desse vídeo é que preconceito com a comunidade LGBT é babaca. Não tenha medo de se aproximar de pessoas que são nessa comunidade. Não é porque o cara é gay que ele vai sair beijando todos os homens ou porque ela é lésbica e vai sair beijando todas as mulheres. Assim como você é homem ou mulher e você não sai beijando pessoas do outro sexo que você encontra pela rua. Não é porque o cara é gay que ele vai querer te pegar. Não funciona assim, filho. Não é um alarme que eles botam. É uma orientação sexual diferente. Então, galera, é isso aí. Deixem esses comentários aí. Muito obrigado por terem escutado esse vídeo até o final. Se quiserem passar para amigos que têm problemas com preconceitos ou pessoas, inclusive, que estão passando por essa transição da vida, que estão descobrindo uma sexualidade diferente, cara, passem, compartilhem, comentem e vamos debater mais tempo com respeito, ok? Mas é isso aí, galera. Muito obrigado e até mais. Fui!